Cê tá doido, gurizada, ó, ó, capotado o cara deu Fiorininha, uma bonguinha, vá, coitado, cara Agora, como que ele capotou ali? Não soubemos, né? Tá, gurizada, temos aqui, não corre ainda pra tirar o cabelo do guixo Tu tá louco, olha, não tá fácil Vinhemos aqui sábado, eu caio daí no fim de sábado, não deu tempo também Chovendo, coisada Aí viemos, ontem eu e Gui também, daí não deu tempo também, ontem Cê tá doido Aí hoje, graças a Deus, vai dar certo, já tá tudo prontinho O camelo já foi baixado, foi tirado o escape, tá tudo certinho, tudo regularizado Agora, o que faltou foi a liberação Porque sábado de manhã, ali no bairro, fomos ali na base da PRF, peguei uma liberação Daí pegamos os documentos, porque na liberação tem que ter o documento do guixo, né? Mas, bem, tem que ter a placa do guixo, coisa lá de... e a carteira do motorista Só que hoje vai vir outro motorista, outro guixo, da mesma empresa, só que outro guixo Então... aí tem que pegar outra liberação e eu vou detirar o caminhão, olha, cê tá doido Fico aqui pra outra cabeça Aí hoje eu tô sozinho aqui, o Raiv me deixou de manhã cedo aqui E daí foi lá pro caminhão dele, pro VM, que daí ficou pronto o motor lá de coisa arada Ele tinha que montar a frente do caminhão lá, pintar as camas de coisa pra carregar no dia pra subir já, né? Se não desse de carregar hoje, ia carregar amanhã Aí, tu é louco Sorte com mecânica, eu lembro, é só o carro dele Eu nem pudei vir aqui fazer esse corre Porque senão eu tava lascado Aí... Quando eu ia pegar essa liberação, o guixo já deve tá lá já no pátio Porque eu tava quase chegando Pra tirar aquele caminhão lá de uma vez Levar pra ferir o tacógrafo E... E marche boa Cê tá doido Olha, que agonia, cara O cara da carga tá louco comigo Porque já era pra ter entregado ontem essa carga E não entreguemos ontem, não entreguemos hoje Entregar só amanhã e olha lá ainda Porque vai ter que... Vai ter que... O caminhão vai ter que sair, olha só Pra vocês verem O caminhão vai ter que sair daqui De guincho Ainda vai ter que levá-lo lá no poço de mola Vai erguer de novo Porque tem que erguer o caminhão Porque o caminhão daquele jeito ali que ele tá, ele não trabalha Porque como baixou O cardan ficou muito grande Ele fica forçando o cardan E aí fode com diferencial, fode com tudo Cê tá doido Olha o funcion Eu acho que é o funcion Vamos ver Claro que é Eu vou te denunciar pra polícia ali, ó seu desgraçado Vou lá pegar a liberação Olha você, olha lá que loucura Olha a minha cidade lá, na Praia Grande lá Ai, 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 ai Cê tá doido Não, tá uma fila aqui que eu não entendo o que é essa fila Cê não tem nada, cara Tu é doido É, gurizada O guinchão tá aí, ó Eu ia buscar o caminhão, né Cê tá doido Não consegui pegar a liberação Porque a liberação, olha Como a liberação tá em prazo ainda Tipo, não venceu o prazo da liberação Tem que pedir um código lá E coisa lá Olha, é uma mão de obra Daí os guardas tavam Eu tinha que ir atender uma ocorrência Aí não conseguiu É, a Thalia vai ver se consegue ali Mas o caminhão tá aí, ó Foi tirado o boiadeiro Foi tirado os calços Tirado tudo certinho Onde arrasta Fala, né Não é medida que deu o grau certinho Cê tá doido Ai, é pra acabar, né E aí, ó Tô vendo que eu vou pegar uma gripe Que olha, meu Deus do céu Aí agora Ela vai ver se consegue pegar a liberação lá nova Por conta dos documentos ali E agora também o O toxicológico do motório ali tá vencido, cara Pra ajudar ainda Cê tá doido, fio Vamos Com batatilha, mano Ah, chama Protocolo via BN, né Cê tá doido Aí Ah, cê pra acabar, né Eu não sei nem o que vai ser feito, cara Olha, eu tô Eu tô até achando que não vou conseguir tirar esse caminho hoje daqui, olha Ô, Deus Por que isso, né Já é terça-feira Amanhã é quarta Vai fazer quase uma semana que eu tô com essa carga em cima O cara tá me enchendo o saco, olha Se o cara tivesse o caminhão vazio Sai, motuca Não dava nada, né O problema é que eu tava com o caminhão carregado E os caras enchendo o saco Pra ir da carga É foda, né Eu falei que os guardas pegou e tudo, mas Parece que eles não entendem Cê tá doido Aí vamos ver o que que vai dar ali agora Já é que hora é Foda que já é três e quinze, ó Aqui só fica aberto até aí cinco horas Aí lascou tudo Cê tá doido Ai, mas se Deus quiser vai dar boa Aí eu tinha que mexer também Colocar os calços no lugar de novo Porque nós não tem ideia Não é porque nós não tem ideia Porque não dá de andar, né Nem eu falei do negócio diferencial ali Que vai foder com tudo É pra acabar Pegaram o cabão do Firmino aqui, ó O Firmino tá trabalhando O cara lá de Sangão, lá me esqueceu o nome dele Que foi, tiquinha? Por causa de dois graus de inclinação Mandaram pro pátio Dois graus de inclinação E o stop O que que foi? Cê tá doido Pra acabar E lá tem um ceboleiro quebrado Lá, coitado E agora vamos ver o que vai acontecer Caminhão pronto, tá? Agora vai ficar só por essa liberação E... E pelo toxicológico do cara Cê tá doido Se Deus quiser vai dar certo Vou botar minha carteira No negócio ali Aí dá boa Cê tá doido de chama É, grisado Até aí, ó Linchadinho Tem que jogar essas coisas aí Lá pra cima Botar essas calças aqui dentro da gaveta Tem que jogar o escape pra cima da Pra cima da carcerinha Da carga Passar uma corda 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 Ai Cê tá doido Vou guardar aqui porque eles já vão voltar pro lugar, né? Só não crio juízo porque eu não sei o que ele come Aí eu não tenho juízo Aí o patrão Muito menos O ditado é que ele, né? Contou a fome com a vontade de comer Cê tá doido Graças a Deus Deu boa de tirar hoje Porque eu tava no moleiro lá agora Pra Arribar Nossa, uma seixa que lixo, ó Que loucura, véi Ó, tô fortão Só vou passar embaixo de uma corda, vai, velho Ó, pros Não sei se o cara vai conseguir soldar pra mim essa coisa aqui Nossa, aí, ó Lama cheia d'água Uma piscina Vai ficar cheio porque eu não vou tirar água Nossa, aí da visão Ah, eita Cê tá doido, senhor? Ah Cê tá doido, posso? Ih Cê tá doido, mas eu tava no zoom, mas é próximo, cutinho Cê vai amarrar a badana? Cê vai amarrar a badana ali? Não, eu vou amarrar, mas não sai como não Vou amarrar melhor Ah, tá Cê tá doido, beijado, ó Não é inchado É hora de dar mais um, ó Isso aqui era certo que ia dar Porque Como o estirante é grande Quando eu baixo o caminhão O eixo vem pra trás, né? E daí o eixo vem pra trás E ficou só uns três dedinhos da mola dentro da balança Porque eles cortaram essas molas mestres no maçarico Eu não sei porquê Aí fica curta, né? Aí já escapou já aqui, ó Meu caralho Que loucura Aí agora tem que levar lá pro moleiro Pra ver se ele consegue fazer isso hoje Mais difícil Que é cinco horas Ah, tá ali Tá ali nos vlogs dela Ai, 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 cara Vai dar boa, se Deus quiser Olha o Ferninho lá Ali tá enrascado também, cara Cê tá doido Cosgualda tá Catinhoso Se Deus quiser Vai dar boa Vamos lá Deixar o caminhão na pôr-se-mola E ir pra casa Ah, ali vai embora Porque ele calçou, né? Agora ali não tem pra ir pra escapar Ele calçou lá no parafuso também, ó Aí dá boa Soltar a noite É, é verdade Um Cosg? Cosg? Um Cosg? 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 Um Um